O Brasil é o Brasil! O Brasil é o Brasil! Já estamos aqui ao vivo no nosso canal no Instagram, na bancada, o volante barra zagueiro Edson. Começa então, por gentileza. Alex, faz essas honras da casa. Edson, ganhar do Flamengo é com você, né? Bom dia. Boa tarde, primeiramente. Graças a Deus eu tive o gostinho de ganhar deles aqui no 2020. Eles estavam vindo de um ano muito bom, né? Que teriam sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro. A gente pode ter também a estreia, coincidentemente, a estreia contra o Flamengo. E a gente pode fazer um bom jogo e sair vencedor, né? Ganhamos 3 a 0. Mas é aquilo, né? A gente tem que pregar sempre a cautela e respeito pelo adversário. E o respeito que a gente vai ter é jogando futebol, fazendo gols. Então, eu acho que a equipe, nesse momento, está fazendo muito bem, né? E, consequentemente, começar bem. Começar bem e, claro, terminar bem. Eu acho que a gente tem tudo para poder fazer um ótimo jogo no sábado, diante da equipe do Flamengo. Uma equipe muito difícil, onde tem muitos jogadores qualificados, mas a gente também está muito qualificado, está muito empenhado, está muito focado para que possamos vencer esse jogo aí no sábado. Edson, esse jogo realmente chama atenção, né? Mesmo sendo a estreia. E, de um lado, a gente vê um atlético super bem, embalado. Enquanto que o Flamengo, mesmo conquistando alguns resultados positivos, perdeu agora o Carioca, mas ganhou na Libertadores. Não está com aquela intensidade dos outros anos. Você vê, então, nessa situação de momento, o Atlético com possibilidades de ganhar esse jogo, Edson? Olha, a possibilidade de ganhar jogos, falando em Atlético, hoje, no momento, né? A gente tem que pensar que o Atlético é um time de Série A. Então, independente se é Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, a gente vai sempre jogar para vencer os jogos, né? Como eu falei, a gente sabe que o Flamengo é uma equipe que, independente se está num momento bom ou não, sempre vai ser uma equipe forte, né? Porque, falando mundialmente, o Flamengo é muito forte. Tem os seus torcedores que apoiam a todo momento, sempre fez bons elencos, né? Então, a gente tem esse respeito sempre pelo Flamengo e essas outras equipes, claro. Mas, a partir do momento que a bola rola ali, começa o primeiro minuto de jogo, aí o bicho pega, aí é 11 contra 11, aí já não existe mais história, já não existe mais o passado, é exclusivamente ali o presente, né? Então, a gente sabe que quem se empenhar e quem fizer por onde vencer o jogo, vai sair vencedor. E a gente espera que esse vencedor seja o Atlético. Edson, a temporada já está em andamento, né? Mas está começando o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do Atlético no ano, né? Sempre aquele discurso de permanecer na primeira divisão. Mas, depois de duas temporadas se sobressaindo, fazendo as melhores campanhas possíveis dentro do clube, nessas duas últimas temporadas, o que o Atlético pode sonhar em uma Série A, pensando hoje, fazendo uma projeção, o que o Atlético pode sonhar? Então, isso aí é um sonho não só do Atlético, como de todos nós jogadores, né? É um sonho de pegar uma Libertadores, de repente. Mas a gente sabe que o campeonato é muito difícil. O principal objetivo do clube na Série A é se manter, primeiramente. Segundo, a Sul-Americana. Terceiro, a Libertadores. Então, a gente tem que ir por partes. Jamais eu vou chegar aqui para vocês e para o torcedor e vou prometer que a gente vai brigar pela Libertadores. Aí, Deus e o Livre chega no final do ano, lá em novembro, a gente não conquistou nada. Então, eu acho que seria frustrante. A minha palavra para o torcedor e, automaticamente, a gente está se frustrando também. Então, a gente tem tudo para poder manter claro o clube na Série A e tem tudo também para buscar uma Libertadores, assim como quase conseguiu no ano passado. E os jogadores que retornaram, no meu caso, no caso do Jorginho, de outros mais jogadores que vieram contratados, sabe que a responsabilidade aumenta. Então, assim, se no primeiro ano, 2020, manteve na primeira divisão em Sul-Americana, é isso, não é? O ano seguinte, no caso do ano passado, quase bateu o Libertadores, a gente sabe que a gente tem que fazer melhor do que fez no ano passado. Isso aí a gente sabe e a gente tem que fazer de tudo para poder acontecer. Consequentemente, os outros jogadores que vão vir para o próximo ano têm que fazer melhor do que a gente fez esse ano, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade grande, mas boa, né? Porque não tem coisa melhor no mundo que, imagina, você ter o privilégio de disputar uma Série A mais uma vez, o privilégio de levar o clube a uma Sul-Americana, a uma Libertadores. Então, eu acho que não tem preço nenhum no mundo que pague, né? Então, a gente está bem focado para poder conquistar o objetivo do clube. Edson, boa tarde. Você acha que uma vitória do Atlético contra o Flamengo vai passar muito por uma consistência defensiva do Atlético? E como é que vai ser, como é que é a preparação para marcar jogadores como o Gabigol, a Rascaeta, Vitinho, esse ataque do Flamengo? É fazer o que a gente vem fazendo, Natália, sabe? Eu acho que o Atlético hoje, a gente está preparado para jogar com qualquer equipe do mundo até, sabe? Independente se é Gabigol, sei lá, Vitinho, sei lá quem que mais quem. Eu acho que a gente tem que ter a humildade e saber que a gente, tipo, tem totalas condições, tem futebol para isso, para ganhar de qualquer equipe hoje, né? Então, a gente não precisa se preocupar com o Flamengo, né? A gente precisa se preocupar com a gente, com o nosso futebol, com o que a gente vai desempenhar. E você falou aí, defensivamente, a gente tem que se preocupar tanto defensivamente como ofensivamente, né? Então, é um conjunto que leva um ao outro, né? Se você está bem defensivamente e está fraco ofensivamente, fica ruim. Se você está forte ofensivamente e fraco defensivamente, também fica ruim. Então, esse equilíbrio tem que, ele tem que existir, né? E até, eu acho que é muito importante esse equilíbrio, porque o equilíbrio é que nos traz a vitória, que nos traz a alegria, que nos traz os três pontos, né? Que vai fazer a gente ganhar jogos. E eu acho que, no momento, o atleta está muito bem servido em relação a tudo isso. E aí, você falou na questão do equilíbrio defensivo. A gente olha também, o Atlético, geralmente, consegue manter esse equilíbrio. E, no segundo tempo, ele deslancha, faz gols. Por que você acredita que o Atlético tenha sido tão letal no segundo tempo, igual foi, por exemplo, nesse último jogo? Primeiramente, falando fisicamente, né? Do clube atleta goianiense, se sobressai muito, né? Porque vocês acompanham aí como é que é o procedimento do clube, né? Então, eu acho que o clube já tem anos já nesse roteiro aí. E, graças a Deus, vem dando certo. Eu acho que, tirando o jogo do primeiro tempo lá do Goiás, eu acho que a gente até conseguiu também igualar ali o primeiro tempo do Goiás na final aqui, no Ociola, e a gente foi, fomos muito bem também. E contra a LDU também, a gente foi muito bem. Só que, quando você não faz o gol, a impressão que dá é que você não fez um primeiro tempo tão bom. Entende? Foi isso que aconteceu contra o Goiás aqui, no primeiro tempo. E o primeiro tempo lá do Goiás, realmente, a gente baixou muito a linha. Respeitou até em demasia um pouco a equipe do Goiás ali, coisa de 20 minutos, até o gol ali, mais ou menos. Mas, já nesse confronto da LDU, acho que foi bem diferente, Jane. Acho que a equipe começou bem. Se a gente consegue fazer ali, pelo menos, um gol ali, eu acho que a impressão seria outra. A impressão seria a mesma impressão que a gente teve do segundo tempo. Porque a equipe teve volume, teve intensidade, teve controle de jogo. Não deu chance para a LDU, a exceção do primeiro tempo lá, uma bola lá que o Luan Apoli fez a defesa. Mas, no mais assim, foi bem tranquilo quanto a isso. É aquilo que eu falei, é o equilíbrio. O pessoal da frente, dá o equilíbrio para a gente de trás estar bem postado. E a gente de trás dá o equilíbrio para o pessoal da frente também resolver. Então, eu acho que isso está fazendo muita diferença no Atlético hoje. Há pouco tempo, bem pouco tempo, o Atlético era um time pequeno. E quando ia jogar com os times grandes, normalmente dava aquela ansiedade, aquele frio, se ganhasse, era surpresa. Hoje, no íntimo de vocês, jogadores, você pode falar pelo grupo, como vocês se sentem respeitados, vocês se sentem com a mesma motivação e não vê diferença na qualidade, o mesmo nome, o mesmo elenco, tão grande como é o caso do Flamengo. O que você acha disso? Você, dentro do elenco, representando aqui o elenco. Olha, eu vou falar uma experiência muito próxima que eu tive aqui no ano 2020. A gente foi para enfrentar o Flamengo. E como eu falei, o Flamengo vinha de campeão da Libertadores e tal. E você sentia de alguns jogadores assim, que não tinham tanta experiência de Série A, como se fosse com receio de jogar contra o Flamengo, entendeu? Então, assim, espera aí. Eu já estive já em clubes grandes e a gente sabe. O ser humano não é nem uma máquina, rapaz. Então, espera aí. É ser humano contra ser humano. Por que eu vou temer para jogar contra um outro ser humano? Tipo assim, no meu pensamento não tem o menor sentido. Agora, sim, tem um que é mais, que ele é melhor que o outro, tecnicamente, mas, em compensação, tem um que é melhor que o outro, taticamente, em disposição. Então, uma coisa pode se equivaler à outra. Então, assim, automaticamente, se você entra para um jogo para perder, respeitando o adversário, porque você viu jogando contra não sei quem, porque jogou Mundial, porque jogou Libertadores, vai tomar, cara. Infelizmente, você vai ficar para trás. Então, eu acho que o Atlético hoje está muito cascudo quanto a isso. O Atlético hoje, ele sabe que, independente de qualquer equipe que for jogar, vai jogar para vencer e vai jogar futebol, não vai jogar retrancado. Claro que cada partida tem suas particularidades. Então, eu acho que o Atlético hoje está pronto para jogar contra qualquer equipe que tem hoje a isso. Edson, o Baralhas está jogando muito, o Marlon Freitas arrebentou aí no estadual, e você se encaixou, então, como zagueiro. Você já falou para o Louser não mexer na sua posição? Você já falou para o Ades não se contratar zagueiro? Então, é uma pergunta bem... Para mim, é bem difícil essa pergunta, porque, assim, eu sou volante de origem, minha carreira toda foi, graças a Deus, não tenho o que reclamar de nada, foi muito bem feita de volante. Mas, assim, independente se eu estou jogando de zagueiro, de volante, de atacante, eu estou aqui para ajudar o clube, primeiramente. Tipo, tem o meu caso, que estou ajudando ali de zagueiro, tem o caso do Rato, que ele é beirado, está jogando como centroavante. Então, assim, o mais importante é a gente não ter vaidade, a gente está aqui para poder ajudar, mas, sabendo que o clube tem o Ramon, que vinha muito bem, tem o Mina também, que é um muito bom jogador, tem o Gabriel também, o que chegou, o menino do Flamengo, é o Gabriel que chegou agora também do Flamengo. Então, assim, a gente sabe que tem espaço para todo mundo, então, a gente cabe um ou outro respeitar o companheiro, assim como eu, desde a entrada do Baralhas, eu respeitei o Baralhas e respeito, respeitei o Ramon e respeito, o Marlon Freitas, então, assim, a gente tem que respeitar o companheiro, mas, claro, dentro de campo, no treinamento do dia a dia, a gente tem que brigar pela posição que a gente quer jogar. Então, assim, não pode existir relaxamento. A partir do momento que você relaxa, você se entregou, então, você não serve mais, não vai servir nem para o atleta, nem para clube nenhum. Então, essa disputa por posição dentro do clube, ela tem que existir e ela é benéfica para o próprio atlético. Edson, dentro de uma temporada, é muito normal ter oscilações, ter os momentos de alta, os momentos de baixo. O atlético passou pelo momento de baixo naquele começo de temporada, teve o troca e agora está em alta. Qual a importância para vocês se manter na alta, se manter nesse bom momento, visando essa sequência complicada de jogos que o atlete vai ter? É, exatamente. Quando você está em baixa, para você ir para a alta, você vai degrau para o degrau, vai melhorando, melhorando. A partir do momento que você chega em um ápice, não vou falar o ápice, você chega em um momento que você está pensando que é o ideal, que a gente não, em nenhum momento, vai pensar isso. O ideal é sempre o próximo jogo e a gente melhorar em relação ao jogo anterior. Quem foi o jogo anterior é o LDU. Vamos fazer melhor que o LDU para poder fazer valer a vitória do Flamengo. Com fé em Deus, vai sair. Então, assim, eu acho que o mais importante é você estar sempre querendo melhorar, porque a partir do momento que você, vamos dizer, até o LDU, você acha que ali é o 100% do atlético? Não é. Então, a gente quer melhorar, a gente quer dar 200%, 300%. Então, a gente está fazendo de tudo, a gente sabe disso. É igual o início da temporada, foi ruim, foi, mas não foi só para o atlético, não. Eu falei na entrevista anterior, não lembro com o que foi. Se você pegar 20 clubes da Série A, 18, 17, estava passando por dificuldade e ainda está, ainda. Então, assim, futebol é complicado, cara. Você pega jogos no início de ano, jogos de estadual, vai jogar no interior, campo ruim, aí tem aquele negócio, mas tem desculpa. Não é desculpa, não. É que realmente é ruim, cara, para jogar. Porque uma coisa é você jogar no campo ruim, sem responsabilidade, e outra com responsabilidade. Então, a gente sabe que iria acontecer no momento certo, aí você pega, quando começou os jogos mesmo, quando o bicho começou a pegar, automaticamente a equipe cresceu, e a gente espera que continue crescendo, continue evoluindo, porque a gente sabe que todos nós temos potencial para poder evoluir cada vez mais. Edson, qual vai ser o diferencial do Atlético nesse jogo contra o Flamengo? Nathalie, eu acho que a intensidade, sabe? Se a gente põe intensidade, como vem pondo, intensidade nos jogos, a gente tem uma margem muito grande aí para sair vitorioso. Intensidade, concentração, focado, querer mais que o Flamengo, jogar mais que o Flamengo, eu acho que a gente tem tudo, é como eu falei, não é falando de boca para fora, não, a gente tem tudo para ganhar do Flamengo ou qualquer outra equipe. Isso aí é, sem sombra de dúvida, eu falo com toda certeza, sabe? Porque nós que estamos no dia a dia, a gente sabe que o adversário não tem nada de diferente da gente, à exceção de, não dizendo que a camisa do Atlético Goianiense é pesada, mas a história do Flamengo, vamos ser bem sinceros, é uma história muito grande, é uma história extraordinária, mas a história não entra dentro de campo. A partir do momento que a bola rolar, 11 contra 11, é ser humano contra ser humano ali, e daí o bicho pega, deixa o bicho pegar, que daí, quer ver, às 7 horas não é o jogo, às 9, 9 e 10, a gente já sabe quem vai sair vencedor e com fé em Deus vai ser o Atlético. Obrigado, vamos lá.